Você sabia que atualmente os jovens estão confiando muito mais em empresas como a Amazon e o Paypal do que em bancos tradicionais? Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom pessoal, de acordo com uma pesquisa de mercado feita pela RFI Group realizada com 2 mil pessoas lá na Inglaterra, Os jovens britânicos de 18 até 24 anos confiam muito mais em empresas como Paypal e Amazon do que com bancos tradicionais. Principalmente para guardar as suas informações pessoais e o seu dinheiro. Mas a consultoria não revelou o nome dos bancos que entraram na pesquisa. Seja como for, o Business Insider também confirmou que uma pesquisa similar feita lá nos Estados Unidos descobriu que 73% dos jovens americanos diziam lá que ficariam muito mais animados com o lançamento de serviços financeiros por parte de empresas como Google, Amazon e Paypal do que por parte dos bancos dos quais são clientes atualmente. É interessante lembrar pessoal, é vale destacar que a pesquisa britânica foi realizada durante um escândalo financeiro que vinha acontecendo lá no Reino Unido. O TSB, que é um dos maiores bancos do país, sofreu grandes problemas técnicos e seus clientes ficaram semanas sem poder acessar suas contas. Quando eles finalmente começaram a liberar as contas, várias pessoas começaram a ver os dados financeiros de outros clientes. Daí então, dessa forma, existe a possibilidade que a confiança dos jovens do mercado bancário tradicional ter sido afetada por este evento. De qualquer forma, entre os jovens é unânime a preferência por empresas novas como o Google, o Amazon e o Paypal. E você, o que acha aí? Confia mais nos bancos tradicionais aqui no Brasil ou confia mais em empresas como o Google e Paypal? Deixe aqui nos comentários. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho